Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o crescimento da Taça das Favelas, que começou em 2012. Já se vão 11 anos e a cada ano é uma nova empolgação e surgem craques. Desta competição, para conversar com a gente aqui no Arena Esportiva da TV Alerja, nós temos a presença do Marcos Vinícius Ataíde, que é diretor de inovação da favela Holden. Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço esse convite de poder estar falando aqui de um projeto que é tão importante para as favelas do Brasil. Com certeza, é um projeto importantíssimo. Afinal de contas, a gente pode dizer que o esporte une os povos. E com o esporte, a gente também pode ter o engrandecimento, um engrandecimento do ser humano. E saber vencer é tão importante como também saber perder e até empatar. É respeitar o adversário, respeitar as regras, enfim, para que tudo dê certo e tudo possa fluir normalmente. A Taça das Favelas, a competição, começou em 2012. A cada ano, nós temos mais empolgação, temos novidades, temos também profissionais, não. A gente tem jogadores, amadores, mas que têm se destacado. Eu queria que você falasse, Marcos Vinícius, a respeito do objetivo da criação da Taça das Favelas, da importância para as comunidades. Não só aqui do Rio de Janeiro, mas conforme você disse, para o Brasil inteiro. Eu acho que a importância da Taça das Favelas, além de revelar novos talentos para o futebol nacional, que é muito importante isso, eu acho que é um pouquinho do sentimento de pertencimento que essas favelas que participam da competição possuem e recebem quando jogam a competição. Porque, assim, é uma competição que ela envolve mais de 100 favelas só no Rio de Janeiro. O que significa que tem mais de 100 mil jovens mobilizados aí nessa competição. Jovens que vêm de realidades diferentes, favelas diferentes, facções diferentes. Então, todos juntos, não só competindo, mas também participando de uma competição que leva aquele espírito de fraternidade para todo mundo. O que a gente vê na importância da Taça das Favelas é da conscientização de quem joga, de quem participa, de quem organiza, de quem consegue ali como treinador, até mesmo o preparador físico, né? As pessoas envolvidas deste, eu digo para você, é um grande projeto social para a formação do jovem, para a importância daquele futuro na sociedade, em uma profissão. Você também vê nesse aspecto, Marcos? Com certeza. É uma competição que ela preza muito pelo respeito entre as equipes, pelo aquele sentimento de fraternidade. Acho que várias regras aí dentro da competição, como, por exemplo, o xingamento de torcida. A gente tem várias regras que tentam dar uma controlada nisso, para que as torcidas se respeitem mais, respeitem os jogadores que estão ali em campo, tentando mostrar o seu potencial. A gente tem regras até mesmo para a feira dentro de campo, que hoje em dia acaba sendo um problema no nosso futebol profissional. Então, a gente tem algumas regras de deixar até dois minutos um jogador de fora que esteja ali praticando uma feira. Então, eu acho que é toda uma formação de caráter dessas pessoas que passam pela competição e um dia estarão no nosso cenário profissional. Mas mesmo que não estejam no cenário profissional no futebol, serão também profissionais em qualquer outra profissão. Com certeza. E eu respeito as regras, né? Conforme você disse que isso é importante no nosso dia a dia, no bom viver de cada um de nós. Concorda com isso, Marcos Inês? Com certeza, com certeza. E respeito ao adversário também, né? Porque, afinal de contas, não é toda hora que a gente consegue vencer. Às vezes a gente não está bem, não está legal, e o futebol é um esporte coletivo. E aí depende de todo o grupo. Como é que está A, como é que está B, como é que está C. Ali a zaga, bem o campo, o lateral, enfim, o ataque, o próprio goleiro. Quer dizer, é importante saber valorizar o próprio grupo. Não é eu venci, é nós vencemos. Com certeza. Ninguém consegue chegar ali numa final, chegar... Porque, assim, é uma competição com mais de 100 equipes. Então, por mais que você não chegue na final, já chegaram mais oitavas de final, já é um feito muito grande, numa competição com tantas equipes participando. Então, essas favelas que chegam ali são porque fizeram um trabalho mesmo. Treinaram, se dedicaram, conheceram o seu próprio grupo, fizeram uma amizade no seu próprio grupo e, principalmente, respeitaram ali seus treinadores, que também são da favela e estão ali passando esse conhecimento para os jogadores. Você disse, são mais de 100 favelas participantes. Portanto, é um grupo que não é homogêneo, é um grupo heterogêneo. Um grupo diferente. Cada um tem o seu pensar, cada um tem o seu modo de agir. Como conseguir condensar tudo isso naquele lado da perspectiva que a gente diz assim, é positivo? Eu acho que isso vem um pouco do trabalho que a Cufa faz. A Cufa, como realizadora, parceira social da competição, do projeto Estação das Favelas, acho que isso é um pouquinho do trabalho que a Cufa já faz com essas favelas, com essas lideranças que mobilizam essas favelas, de criar um senso comum, um espírito coletivo que leva essas favelas para um caminho em comum. Então, acho que isso acaba respingando diretamente na Taça das Favelas. E qual é a média de idade dos participantes dessa competição? A média varia tanto para os meninos quanto para os meninos. Para os meninos, a gente coloca uma idade entre 14 e 17 anos. Claro, a maioria fica entre os 16 e 17. E quem tem 14 anos deixa para jogar no ano que vem, porque ainda tem bastante tempo. Já para os meninos, a gente deixa uma idade livre. Então, se tiver mais de 14 anos, pode jogar. Agora, um detalhe, tem que saber conciliar, por exemplo, os estudos, às vezes trabalho, quem já trabalha, quem está fazendo um estágio, para poder também treinar e ter uma boa participação na competição. Como é que é isso? Como é que isso é administrado? Com certeza, né? Eles precisam administrar isso, os treinadores precisam administrar isso. E a gente, enquanto competição, enquanto projeto social, também não permite que os jogadores estejam fora da escola para jogar. Então, tem que estar todo mundo em dia com a escola, passando bem, com as suas boas notas, para a gente também garantir que essas pessoas estão pensando no seu futuro, não somente com o futebol, mas também com a educação. Em cima do que você falou, das duas respostas anteriores, você disse que são adolescentes, meninos e meninas, adolescência entre 14 e 17 anos, que é uma idade de 14 a 17 anos importante, que é a formação da personalidade, a formação do jovem, que já tem uma ideia na busca daquilo que vai ser, qual a profissão que ele vai abraçar, para poder estudar, ingressar na faculdade, terminar os estudos no ensino, no ensino antigamente falava científico, hoje ensino médio, para ir buscar o ensino superior. Isso também é falado, é, digamos assim, conversado com os integrantes, digo para você, são mais de 100 favelas, grupo, os grupos são heterogêneos, diferentes, mas tudo isso é conversado, é, para aqueles que participam da competição? Sim, tanto pelos treinadores que estão sempre no seu dia a dia, trabalhando com esses jovens, mas também conosco, quando a gente faz oficinas antes e durante a competição, falar um pouquinho não só sobre o futebol, mas também sobre a vida pessoal, sobre a vida em favela, então acho que isso é um ponto importante, a gente sempre trabalha com educação, com saúde, a gente tenta passar esses workshops que ensinem sobre isso, e em alguns anos da torcida de favelas, quando a gente ganha, quando a gente ganha, alguns parceiros que trabalham com educação, a gente chega até mesmo a dar bolsas de ensino superior, para aqueles jovens que mais se destacam na competição. Os observadores dos clubes, dos chamados clubes grandes, aqui do Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, até dos clubes intermediários, eles acompanham essa competição? Eles vão em loco acompanhar, ver assim, aquele time ali tem um destaque, aquele outro time tem dois, três, aquele cara pode ser um bom goleiro, acho que eu vou levar para o meu time, para fazer teste, para ver como é que ele vai ser, isso acontece? Com certeza, a gente faz uma área específica para esses olheiros poderem acompanhar todas as partidas, e eles de fato vão, assistem os jogos, e não só entre os quatro grandes e os menores do Rio de Janeiro, mas também esse ano, por exemplo, tivemos olheiros do Atlético Mineiro lá, acompanhando os jogos, então não é uma coisa que fica só presa no Rio de Janeiro, não, vários outros estados também vêm para assistir esses jogos, e quem sabe ali encontrar um novo Neymar, o novo Neymar é o futebol brasileiro. É, porque o que a gente vê pela história do nosso futebol, por exemplo, no subúrbio do Rio de Janeiro, quando a gente tinha aqueles campinhos de terra batida e tudo mais, era muito mais fácil, mas com o crescimento da nossa cidade, esses campinhos diminuíram bastante, aí os clubes começaram a fazer o quê? As chamadas escolinhas, escolinhas do Vasco, começaram a vender a licença, escolinha do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, o Fluminense tem um projeto muito antigo, que é o projeto de Xerém, que sempre revela craques, o tricolor das laranjeiras, o Flamengo tem aquele lema, craque se faz em casa, mas não é só fazer em casa, é buscar também, aquele que pode produzir, aquele que pode ser no futuro, então eu também gostaria que você falasse disso, desse intercâmbio, que a Taça das Favelas também promove, com os clubes aqui do Rio de Janeiro, tanto de grande porte, como até de médio porte. Acho que é um pouco disso mesmo, quando a gente cria essa área, porque esses olheiros podem assistir os jogos lá, todos os dias de competição, até porque a competição aconteceu, começou em setembro mais ou menos, terminou agora em novembro, e todos os finais de semana tiveram jogos, e em todos os finais de semana, os olheiros estavam lá, claro, nem todo dia os mesmos olheiros estavam, estavam muito se revezando, mas todos os dias tinham olheiros lá, acompanhando esses jogadores, então acho que é um pouco disso, não ficar preso só onde eles buscam os jogadores, em locais tradicionais, mas também irem atrás dessas competições de base, para buscar novos jogadores e novos talentos, até porque hoje o Complexo da Penha é campeão da Taça das Favelas, e um dia o Adriano saiu do Complexo da Penha para virar um jogador, então eu acho que craque de fato a gente faz em casa, faz nas favelas, faz no Rio de Janeiro, faz em todos os lugares, só a gente tem que estar buscando sempre esses lugares. Perfeito, Marcos. Em média, cada time é composto de quantos jogadores? 23 jogadores. Quer dizer, é aquilo que quando a seleção brasileira é convocada, na última foram 24 convocados, para os dois últimos jogos das eliminatórias, em que o Brasil não foi nada bem, está lá embaixo na classificação, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, vamos torcer que ano que vem o Brasil consiga se recuperar. Então, 23 jogadores é o elenco, e 23 jogadores mais ou menos é o número que a CBF faz na convocação da seleção brasileira para os jogos amistosos, e até mesmo para os jogos das eliminatórias. Desses 23, qual é a média que você pode ver, se vocês já fizeram essa contagem, já tem isso contabilizado, de jogadores e jogadoras que já são aproveitados nos clubes, que a gente diz assim, de torcida? Só um ponto, porque na verdade a gente permite que as equipes convoquem até 30 jogadores, porque é média de fato que elas convocam ficar sendo 23, porque elas têm 11 titulares, mantêm 11 reservas, até porque na competição elas podem fazer 11 substituições na partida, e aí claro, elas não convocam muito mais para acabar não tendo um problema de evento, enfim, cada um tem a sua escolha, mas a nossa média fica ali em 23. E sobre a quantidade de jogadores que acabam sendo aproveitados, na verdade a gente não tem isso contabilizado de fato, a gente tem uma noção de que é muito grande essa quantidade de jogadores que vão para times profissionais pelo menos fazer testes, em 2019, por exemplo, o Ronald foi convidado para ir para o Flamengo durante, assim que acabou a final aqui no Rio de Janeiro, ele foi convidado para fazer teste no Flamengo, então muitos jogadores, eles fazem teste de fato, acho que assim, dos homens e titulares, pelo menos 7 vão e fazem teste, só que eu acho que hoje a gente tem um problema muito de, como eu posso dizer, esse jogador se manter dentro do clube, eu acho que talvez aí esteja um pouco da dificuldade que os jogadores enfrentam hoje, vindo das favelas. E o Ronald, por exemplo, ele é de qual equipe? O Ronald, ele começou no Flamengo, de fato, ele foi transferido para o Fortaleza, veio para o Grêmio e agora está jogando em algum time menor, lá do próprio Rio Grande do Sul mesmo. E na taça das favelas aqui, ele saiu do Rio de Janeiro mesmo? Sim, ele saiu do Bogó da Ema. Perfeito. Então, quer dizer, porque garimpar é difícil, não quer dizer que, por exemplo, nós tenhamos aí 10 garotos, ou 10 garotas próprias para jogar futebol, você leva 5, 6, se você tiver 1 ou 2, eu acho que já é considerado vitória, porque, por exemplo, o Pelé é um gênio, Garrinche é um gênio, Romário é um gênio, Adriano, que não quis levar a sério mais o futebol, lamentavelmente, a gente não tem o que dizer do Adriano tecnicamente dentro de campo, era um craque, sabia fazer gol, artilheiro, nato, sabia, acho que até hoje ele sabe também, o que é ficar ali dentro da área, senso de área. Então, você tendo um, dois ou três jogadores, eu acho isso muito importante, você não acha também, mesmo sendo o número de pessoas, às vezes podem pensar assim, ah, é pequeno e tal, o que na realidade não é, porque para se destacar, o cara tem que ser bom. Exatamente, para se destacar, você tem que ter aquele talento aflorado e tem que ter a técnica, tem que ter o treino, tem que ter dedicação, porque hoje, o futebol não são mais somente os talentos técnicos, tem os talentos mentais também, tem a inteligência emocional, a inteligência no campo, então acho que o trabalho não é hoje somente no físico, na bola no pé, mas também tem outros atributos que são muito importantes para a gente considerar um jogador novo aí, um craque. Tá certo, já já a gente vai continuar com o Marcos Vinícius Ataíde, já que ele é diretor de inovação, Favela Holding, aqui no Arena Esportiva, tratando da taça das favelas, já já nós vamos voltar na segunda parte do Arena Esportiva. da aja Поэтому 한번 делать está viajando,